Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui com o meu amigo Fábio Pacheco, diretor e fundador da SMART, Centro de Ensino Veterinário e PET. É um conceito inovador trazer um curso de auxiliar veterinário dentro da sua clínica. Eu achei fantástico, abracei a ideia desde o primeiro momento, e nós nos conhecemos na feira lá em Campinas, e eu queria que o Fábio falasse um pouquinho da SMART de tudo que funciona e qual que é o congelo? Da onde surgiu essa ideia? Obrigado, doutor Michel. Obrigado, doutor. Pessoal, nós temos a missão de transformar a educação em profissional, e a ideia é justamente mostrar para o aluno que é possível ele acreditar no sonho, no objetivo pessoal, profissional mesmo, estudar a área da veterinária, e nada melhor do que aprender na prática. Nós somos no mercado de educação há 10 anos, e aí a gente bate cabeça, monta a clínica, monta a química, monta com o suporte, monta. Aí eu falei assim, quer saber, deixa eu falar com quem entende, deixa eu falar com quem longe do negócio. Vou falar com os médicos veterinários, que já tem uma clínica, já tem um espaço, que é aumentar a sua projeção de núcleos, e poder ministrar ali um conteúdo com o suporte de auxiliar veterinário. Aí surgiu a ideia de transformar em colos, e abrir novos colos. Então hoje, basicamente, a gente faz uma separação. A gente deixa o médico veterinário cuidando daquilo que ele é muito bom, daquilo que ele é especialista, que a área clínica, a área animal, a área de... Ele, propriamente, ele pode ter outras especialidades, essa medicina tem várias outras especialidades, mas nós temos o know-how na área de cursos profissionais. Então nós fomos com a parte de captação, com a parte de retenção do aluno, com a segurança de especialidades, e o nosso médico, o nosso parceiro aqui, ela fica com a concessão do espaço de administração das aulas. Então a ideia é justamente trazer uma sala de aula pra dentro da frente. Óbvio, durante essa trajetória da Smart, em colos aí, em vários lugares do Brasil, ela já formou mais de 20 mil apontos. Então assim, é sucesso absoluto. Já tá aqui pra expor mil negócios. A que se deve a esse sucesso da Smart, nessa quantidade de alunos formados, que não nos passam tão muito de tempo assim? Então, na verdade, a gente sempre procura manter as origens. Qual é o propósito? Desde o princípio, foi o nosso propósito. Transformar pessoas comuns em profissionais extraordinários. Então desde o início do princípio, carrego essa missão. Transformar as pessoas comuns. E onde estão as pessoas comuns? Em escolas públicas, nas regiões menos favorecidas. Então a Smart só fez aquilo que algumas empresas não podem fazer, que é buscar a pessoa, independente de quem ela esteja. Eu fiquei muito feliz lá em Conceão, porque nós tivemos de uma mapa íntegra de uma escola rural. Então assim, na escola, a sete ou dez caídas, das uma urbana, era do lado, porque nem ensinava que você não armergava na escola. Mas o moleque apaixonado por um bicho lá, e teve a oportunidade de fazer o seu parista com a gente, e caiu pra dentro. Por isso é gratificante, é saber que ninguém vai. Então, já que ninguém vai, a gente vai abraçando essa ideia, buscando as pessoas mais comuns, mais simples, as pessoas que talvez foram subestimadas e a gente desse modelo. Legal, Fábio. Fábio, só tenho aqui parabenizado pela sua equipe comercial, pelo trabalho fantástico que você tem desenvolvendo. Tenho certeza que a Smart é uma sementinha ainda que vai gerar inúmeros fluxos. E você, meu amigo, que ainda tem dúvida, o mercado de ensino cresce constantemente. Então assim, é uma excelente fonte de renda pra sua clínica, e isso vai gerar pra sua clínica muito mais visibilidade, vai gerar pro seu negócio muito mais autoridade, e além de você estar fazendo uma parte social que é levar esse tipo de ensino, de repente, a quem não teria condições de fazer. Então nós vamos colocar aqui o Instagram da Smart, sigam eles lá, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao modelo de negócio deles, o Fábio e toda a sua equipe comercial está disposto a atender vocês prontamente. Ok? Um abraço. Obrigado. Sasta. Fábio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.